Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do caso da Isabel Veloso, uma menina que tem uma conta no Instagram e que se descrevia como em câncer terminal, mas daí teve uma reportagem com a médica dela em que dizia que ela não está propriamente com câncer terminal, ela está com câncer em tratamento paliativo. Veja, é séria a condição dela, o pessoal está achando assim, ah, ela estava mentindo, então não era câncer terminal, ela estava mentindo, não, olha só, o câncer paliativo não deixa de ser terminal também, vamos explicar esse caso aqui porque eu acho que está havendo um exagero grande, mas por outro lado, eu quero ressaltar muito as pessoas que tem mesmo que tomar cuidado com pessoas pedindo ajuda na internet, dizendo que está com doença, que não sei o que lá, porque infelizmente tem sim muita gente que mente, não parece ser o caso dela, mas tem muita gente que mente sim, tomem cuidado com isso. Essa notícia foi sugerida por Sogra Milfi do Zidane, República Alexandro Jagunceira do Brasil e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, eu não conhecia o caso dela, da Isabel Veloso, é uma garota com 18 anos de idade que teria um câncer de linfoma de Hodgkin e está tratando a doença, só que o câncer não responde aos tratamentos, então o câncer, ele continua lá, ele está estável, ele não está crescendo, então por isso que o tratamento dela é paliativo, não é terminal, não dá para estabelecer por quanto tempo ela vai viver, mas também não parece que ela vai se curar, ou seja, o câncer continua ali, por isso que eu falo que as pessoas estão tirando também conclusões erradas para o outro lado. Ela de fato estava usando o termo câncer terminal e a médica falou que não seria câncer terminal o termo correto, mas não quer dizer que o caso dela não seja grave, então o que aconteceu? Ela tem essa conta aqui no Instagram, é uma moça jovem, está com todos os desafios de uma garota jovem e com câncer, realmente uma coisa complicada isso, inclusive ela está grávida, ela quer ter um filho, isso é um outro ponto de interrogação nessa história, a médica não recomendou que ela engravidasse, porque no final das contas ela é uma série de remédios, ela não pode tomar porque ela está grávida, então assim, não é uma coisa fácil realmente, mas o fato é que ela também recebeu muita ajuda, muita doação das pessoas e isso é uma coisa positiva, realmente tratamento de câncer é um tratamento caro, eu já tive experiências dessa na família, é um tratamento caro, é um tratamento doloroso, é um tratamento muito complicado no final das contas, só que aí o que aconteceu? Ela usava aqui tratamento vivendo com câncer terminal e contando histórias e coisa e tal, e aí ela mudou aqui para vivendo com câncer em cuidados paliativos e contando histórias, por quê? Porque a médica dela fez uma entrevista em determinado ponto e falou aqui, a médica Isabel Veloso revela que ela não está com câncer terminal, e aí ela explicou que segundo a oncologista a doença da paciente estabilizou, mas ela segue fazendo cuidados paliativos contra o linfoma de Hodgkin, né? E o que quer dizer isso que a doença estabilizou, né? O câncer é uma doença meio assim, pode ter remissão sozinho, tá? Às vezes acontece da pessoa ter câncer e ter remissão, o câncer sumir totalmente e desaparecer sem nada, sem tratamento, sem nada, né? É lógico, não se pode confiar nisso, né? O ideal é você fazer o tratamento, mas o que acontece é isso, né? Segundo a médica, o quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno com crescimento estagnado, e ainda com controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar, né? Então isso é uma característica dessa doença, né? Do linfoma de Hodgkin, tem explicação aqui, né? O linfoma de Hodgkin é um câncer do sangue, é parecido com, tem alguma similaridade com a leucemia, mas enquanto a leucemia tem a origem na medula óssea, o linfoma surge no sistema linfático, né? E aí você tem dois tipos de linfoma, tem o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, né? O dela é o de Hodgkin e, segundo estão dizendo, tem cerca de 3.500 casos no Brasil todos os anos diagnosticados dessa doença, é um pouco mais comum em homens do que em mulheres, mas pouca coisa, ambos os sexos têm, e normalmente as pessoas têm esse tipo de doença justamente durante a juventude, entre 15 e 40 anos, e depois disso na idade, né? Ou seja, você pode ter isso quando jovem, quando jovem é adulto, ou então depois que você se torna velho mesmo, coisa e tal. Que coisa, né? Velho não tem jeito, né? Velho a gente começa tudo a quebrar, pessoas com mais de 55 anos, ih, já estou ali na faixa de risco de novo, né? Enfim, essa é a situação da doença, é uma doença que tem tratamento, mas nem sempre o tratamento responde ao caso dela. Você fazendo o tratamento, o câncer não sumiu, ele continua existindo lá, ele parou de crescer, mas ele continua existindo ali e pode gerar efeitos, né? E aí o tratamento paliativo, o que ela fala é justamente o tratamento para dor, né? Porque ela sente muita dor e falta de ar também, então o tratamento paliativo é para isso, né? Então, assim, o pessoal, isso aqui criou uma grande onda na internet, muita gente criticando ela, dizendo que absurdo, ela pediu ajuda e não está com... o quadro dela não é tão grave assim. Olha que absurdo, as pessoas ajudaram ela, poderiam ter ajudado outras pessoas que estão com câncer e não sei o que lá, não sei o que lá. E olha só, é o que eu falo para vocês, eu acho que estão sendo injustos, a situação dela é séria. E quem ajudou, ajudou porque quis. Então, quem ajudou, ajudou bem, não tem esse negócio, né? Não é uma... não é como se fosse assim, como ela tivesse enganado tudo. Mas aí que está o problema. Isso que eu falo para vocês, para tomarem cuidado com esse negócio de doação na internet, porque, de fato, você tem pessoas que fingem doença mesmo, não é o caso dela. O caso dela tem a doença, o termo que ela usava não era o termo mais correto, a médica esclareceu, mas ainda assim ela tem realmente uma doença séria. E esse tipo de câncer dela, se o câncer não entrar em remissão, ele não sumir totalmente, ela vai ter que fazer tratamento o tempo que for. E ainda mais agora que ela está grávida, né? Isso pode ser... pode ter problemas bastante sérios no final das contas, né? Então, assim, quem doou fez bem em doar para ela, ela precisa realmente. Mas existem casos na internet aí, meu amigo, tem muito caso na internet de gente que inventa doença. E tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? É sempre bom você ter uma visão disso daí. Aí o pessoal está falando de exposed da médica, né? Que a médica teria dito que ela estava mentindo e coisa e tal. E não. A médica dela explicou direitinho aqui, ó. Aqui, ó. A Melinda, que é a médica dela, né? Reforça que, como o câncer da Isabel não responde aos tratamentos, ela vive em cuidados paliativos, né? O que são cuidados paliativos, na prática, significa que não tem tratamento ou cura para a doença do paciente. Ou seja, ela realmente está com um câncer que não tem cura, né? Um câncer terminal. Mas ela foca... Como o câncer não consegue ser tratado, nós vamos focar em controlar os sintomas e garantir que todas as necessidades da paciente e dos familiares sejam atendidas. Ou seja, a pessoa vai conviver com a doença. É uma convivência difícil, tá? É uma convivência complicada, realmente. Então, ou seja, o que a médica fez foi esclarecer o termo correto da doença que ela tem. Não disse que ela estava mentindo, né? Chamar de exposed é injusto, pô. Não foi um exposed. A médica, como médica, evidentemente, tem os termos mais adequados no caso, mas esclareceu esse ponto, né? Então, é isso daí. Eu não vi nada de errado nessa história. Assim, o que eu vejo de errado é justamente a pessoa criticando ela em excesso. Não me parece um caso desse. ver se a situação existe mesmo. Ela tem uma doença seríssima. Quem ajudou fez bem em ter ajudado. Agora, de novo, eu alerto vocês. Cuidado com essas correntes de apoio na internet. Não, que tem que ajudar não sei o que lá e coisa e tal. Não é que não é para ajudar, né? É que procura saber para ver se realmente é o caso, se a pessoa realmente tem a doença e coisa e tal, né? Porque o que acaba acontecendo, infelizmente, são pessoas que, de fato, inventam doenças, né? Isso tem também por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.